O reflexo hoje tá em dia, velho. O quê? Como é que eu tô? O GT, filho. Olha lá, dá o que tá isso. É, eu me olhei, o ré. É. Hum, tá brincando. Hoje eu não bato de moto nem a pau, irmão. Eu faço o que eu quero. Tô com um hack de... enviador o bagulho sozinho, chat. Tchau, tchau. Visão. Pô, esse bagulho tá desanimando o povo, tá levando um sorriso, velho. Qual foi? Essa porra na favela, ó. Esse pau carioca tava falando que acho que foi o Puma, mano. O moleque tava falando que foi o Puma, eu acho. Puma? Aham. Pergunta pro carioca, ele vai te falar, eu acho. Qual é, Jacal? Vigilão lá em cima. Vigilão lá em cima, onde? Que difícil é o Puma, mano. E aí, carioca? Não, olha aí. Ô, Gato, cê viu o que fizeram aí na porra da favela, mano? Não sei quem foi. O Trinda falou que foi o Puma e viu junto com o Gizene de madrugada que foi o Puma. Cês quer... Fô, já mancada do cara, né, mano? Não, eu tô falando o que me falaram. Eu falei, tem certeza? Tenho, tenho. Mão, o Puma acabou de ficar duro, gastando 15 mil naquela merda que ele botou no dente. Acho que ele vai ter dinheiro pra gastar com... Tô te falando o que me falaram. Soldado do morro aí, ó. Ó, Gizene e Trinda. O Trinda falou que o Gizene tava junto. Qual foi, Gui? Vai ficar empurrando o bagulho no sorriso, mano? Quem, eu? Dá o papo reto, mano. Ahn? Não, eu? O Trinda botou teu nome junto com ele. Falando que tu e ele viu de madrugada o Puma e pichando aí a favela aí. De verdade, eu vi alguém pichando mesmo pra nós, cara. Eu não sei se era o Puma não. Ô, Gabo, o papo reto mesmo, eu vi. Vou te falar qual que foi a situação. Nós tava de madrugada aí, tá ligado? Nós tava na resinha logo depois da parada. Nós tava ali na favela. Aí, mano, tipo, era como se fosse... Eu vou falar, tu vai achar que é caô, tá ligado? Mas como se fosse o Gasparzinho vindo, aí do lado do Esprea aparece, tá ligado? Exatamente. O papo reto mesmo, mano. Foi isso que eu vi, entendeu? Tô passando a visão mesmo de criança. Caralho, tá ligado? Gasparzinho. Gasparzinho vindo seria o quê, mano? Tem noção ou não? Não, tipo assim... Lá tá voando. Mano, tipo, lá voando. Eu achei que fosse até de lança, mas aí eu fiquei de Esprea, tá ligado? O papo reto mesmo. Tu acha que tem alguma coisa a ver com o KF isso aí, não? Mano, olha, eu não sou de falar muito não, mas tipo, KF... Será que é aquele símbolo lá do Belzebú ali embaixo? Ele bateu muito no peito, tá ligado? Mas será que o KF ficou um pouco ofendido com aquela história de saída dele? Pau, Gabo. Será que não foi isso? Papo reto mesmo? E aí, foi tipo a falta? Você voltou. Não, relaxa. Se for isso aí, ele vai realmente, né? Ele não vai mais subir de novo, mano. Mas tem que apurar o mundo aí, porque vale a vida dos caras aí, né, mano? Tá na mocada do Puma, porra? Tá de marola, menor? Foi eu que falei alguma coisa de Puma aqui, ô... Não, tu falou que foi o Puma. Tu falou que foi o Puma, mano. Quem falou foi o KF. O Trinda me disse que o Guizene, ele viu o Puma. Bate no peito, porra. Mas o Guizene não me falou ele. Exatamente, eu falei nada pra ele, porra. Aí ele te questionou aqui, porra. Tem que chamar o Trinda pra tirar essa história. Quem foi, Gui, no bagulho, mano? Foi isso aí, do choc, porra. Foi o Puma. Não, 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 não. O papo do Gasparzinho, tá ligado? Agora, sério. Não sei quem inventou essa história, mas estão na maldade do Puma. Papo reto mesmo, cara. Não, o Puma não foi, não. O Puma não foi, não. Eu tava aí de madrugada, porra. Mas tava aí de madrugada, porra. Mas tava aí de madrugada, não foi ele, porra. Papo reto. E você falou que o Guiara tava mascarado, não sabia quem era aqui. Sim, exatamente, porque foi o Gasparzinho, tá ligado? Ah, entendi. Ah, mas o Puma, porque o Puma tava com nós na resenha, comigo, com o Choco, entendeu? O Minho puxou com o Trinda. Ah, entendi. A gente tava resenhando aqui no Morro. Exatamente, porra. Tem, não, exatamente. Tem dois bancados a pachar. Quem fez as fichações e quem tá tentando forjar o Puma. Exatamente, esse é o ponto. Vai ter que chamar o Trinda, então. Pô, logo o Puma, dente de ouro, mano. Não, o Puma não, acho que o Puma não faria essa porra, não. O cara desabadou ontem lá no story dele, mano. É, desabadou mesmo. É, o Puma, porra. E é o Pato, né, mano? O cara não ia fazer isso contigo aí, o bagulho que tu não gosta. E aí, Careca? Mano, a Beca mandou mensagem. Ô, patrão, eu e o Choco queria mostrar o novo empreendimento aí que a gente tá fazendo, tá ligado? Vou mostrar, se puder ouvir aí. Jacal. É, tu mesmo. Oi? Eu sou seu fã, mano. Bate. Caramba. Só isso, mano. Não vou entrar em muito detalhe, não, mas eu sou seu fã, mano. Coleque, agora eu vou te falar. Bato no peito, Jacal. Você é pica. Não existe o nome dessa pessoa, mano. Nunca existe na minha vida o nome desse, mano. Fala, Paz Netinho. Nunca existiu na minha vida o nome desse. É isso, viagem. Já a Larissa vem batendo a favela atrás de você aí. Relaxa, mano. Tá aqui, né, mano? Viagem, eu abro o Tico Teco da cidade. Só dá um, cara. J-N-R-Z. Nossa, ele posta muitas coisas, né? Cara, eu tô com... Eu nem abro essa merda aí, mas... Muito chato aquele cara.